Saudações, está começando mais uma edição do Checkpoint. Eu estou aqui de novo, excepcionalmente, porque o Gabriel e a Mariana estão gravando vários vídeos com a premiação do BJ dos melhores jogos do ano. Então, você não perde por esperar, o material vai ficar muito engraçado, muito bacana. A gente teve cada ideia maluca, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então, eu estou aqui novamente para trazer as notícias do dia no mundo dos games. Então, vamos lá, mas antes, antes, lembrei, lembrei, tem um aviso. Muitas pessoas perguntaram do resultado do sorteio, daquela promoção, promoção não, sorteio, deu a louca no BJ. Pois é, saiu o resultado, ele está no site do BJ. Vamos deixar o link direto aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar e conferir os vencedores, beleza? Então, agora lá, vamos às notícias. A Ubisoft explicou o adiamento de Watch Dogs para o começo de 2014. Essa decisão foi tomada para que a produtora pudesse ter condições de oferecer um produto exemplar. Essa foi a explicação dada pelo Lohan Dettok, que é presidente da divisão norte-americana da Ubi. Ele também conta que sabe que esse adiamento, ele não agradou a muitas pessoas, mas afirma que essa decisão foi necessária para melhorar o resultado final. O estúdio decidiu não lançar algo, aquilo por lançar, que muita gente faz, ele até comentou de uma cutucada, que muita gente lança por lançar, aí a Ubisoft decidiu não fazer isso, não lançar algo que não estivesse 100%. Ele citou como exemplo o GTA V, que passou por situação semelhante, mas foi aclamado pelo público. O primeiro DLC single player para Assassin's Creed 4 Black Flag foi lançado nesta terça-feira. Ele leva o nome Grito de Liberdade e é situado 15 anos após os eventos ocorridos no final do Black Flag. Boa parte da ação se passa em Porto Príncipe, que é uma nova localidade para o game. Grito de Liberdade foi lançado para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC. Ainda falando nesse DLC, o canal Games HQ Media divulgou um vídeo com os 10 primeiros minutos de gameplay do conteúdo, então você pode acessar o link que está na descrição dessa notícia e conferir esse material. Quatro jogadores já estão no nível 100 da PSN. Um deles leva o apelido Raccoon e ele explicou que precisou do equivalente a 1999 dias para conseguir o feito. Ele tem 611 games platinados e quase mil troféus. Ainda no assunto Sony, o Jack Tratton abriu mão de seu PS4 para que outra pessoa pudesse comprar o console. Ele contou que ainda não tem um aparelho porque decidiu deixar que a unidade que estava reservada a ele fosse destinada às lojas, já que a demanda pelo console é alta. Ele também negou que a falta de consoles nas lojas tenha sido algo planejado pela empresa. E para fechar o assunto Sony, assinantes da Plus podem jogar Killzone Shadow Fall de graça. Quem tem uma conta norte-americana pode baixar uma versão do jogo que libera partidas competitivas por um período de 4 dias. Esse período começa no dia 28 de dezembro. Mais vídeos mostram o funcionamento dos jogos no Steam Machine. Temos imagens de jogadores testando Metro Last Light, Team Fortress 2 e Portal 2 na plataforma. Há também um material que tira dúvidas de como o controle seria adaptado para os jogos e uma análise que foca no hardware do videogame. A versão Alpha de DayZ já pode ser baixada via Steam. O título não foi finalizado, mas foi liberado para aqueles que têm interesse em contribuir com o desenvolvimento do título e custa 30 dólares. É uma versão para quem quer ajudar mesmo, porque pode ter interrupções abruptas, pode ter erros também. Então, considera bem antes de adquirir essa versão Alpha. Call of Duty Ghosts tem apresentado desempenho comercial inferior em comparação aos capítulos anteriores da franquia. A Activision divulgou que o título vendeu 19% a menos que o Black Ops 2 no mesmo período e atribuiu isso à transição de gerações de consoles. Mas o analista Doug Kreutz afirma que esses números são mais problemáticos do que se pensa, porque o Ghosts foi lançado duas semanas antes em relação à data de lançamento do Black Ops 2. Apesar de tudo isso, Ghosts continua como o jogo mais vendido nos Estados Unidos. E o melhor comentário da última edição do Checkpoint foi enviado pelo Thiago Luziano, que escreveu Hoje eu descobri porque quando eu pedia jogos emprestados para meu primo, ele não emprestava. É porque primos nunca dividem. Aí, se você não entendeu, o próprio Thiago explica. Números primos, lei matemática, naquele esquema, sabe? Ah, sacou? Sacou? Números primos não dividem. Ah, ah, tá bom. É com essa genialidade que a gente encerra mais uma edição do Checkpoint, excepcionalmente comigo, mas eu explico novamente. Gabriel e Mariana estão lá, preparando, gravando, se divertindo, a beça, nos vídeos com as premiações dos melhores jogos de 2013. Você não perde por esperar, que o material vai ficar muito bacana. Então, por enquanto, eu estou aqui, mas eles voltam logo, não se preocupem. É isso, galera. Essa foi mais uma edição do Checkpoint. A gente volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.